Oi gente, hoje eu resolvi passear com as meninas aqui na área pet do condomínio. Elas adoram! E eu vim mostrar um pouquinho pra vocês. Manu, ansiosa, né, pra comer a graminha. Elas adoram ficar na graminha. Tenho o costume às vezes de tirar foto. Sempre aproveito esse momento pra tirar foto delas. Nem sempre consigo descer com elas na área pet, então hoje que tá um dia mais tranquilo, resolvi passear com elas. Esse carrinho é muito prático, gente. Você não precisa, eu tenho duas cortinhas da Índia grandonas. Manu é muito grande, Manu é peruana. A Anitta também, enorme, da raça Sheld, com alguma mistura. Então a gente vai aproveitar esse momento pra curtir bastante. Aqui as meninas tirando foto, fusando pra foto. Olha que gracinha, gente. E agora, comendo a graminha. A gente vai ter a câmera. Olha que gracinha. A gente vai ter o feedback que tá Evening. A galera tem a ter gente. E agora tem a ter a câmera. A gente vai ter o tempo. A gente vai ter de mim.